Bom dia, meus amores! Pra vocês, meus amores, vai o meu beijo de bom dia! Hummm! E o meu gostoso e maravilhoso, um abraço, meus amores! Meus amores, hoje no lanchinho do Naldinho, olha essa fruta aqui, meus amores! Que fruta mais linda! Essa fruta se chama a pitaia. E ela tá bem limpinha. Ela tem uns espinhos e aí você pode vir com a faquinha e ir limpando bem e deixar ela belezinha, meus amores! E aí não tem problema você fazer ela com a casca, porque a casca dela é bem fininha, não dá nem pra sentir. E sem contar que a pasta, a casca, ela tem uma gelatina, meus amores, que essa gelatina faz super bem pra saúde. Então a gente vai tirar só esse orifíciozinho dela, ok? Então vamos lá! Tirar isso daqui. Bem rapidinho que o tempo tá corrido. Porque eu vou já sair com o Naldinho, já estou atrasadíssima. De manhãzinha, gente, o tempo voa. Pronto! Pronto! Então como é que ela está? Então vamos tirar mais aqui um pouquinho desse verdinho aqui dos espinhos que ficou. Vou empatear aqui bem. Vai ficar bem lisinho. Eu já tinha tirado, mas eu sou muito ruim da vista. Então tá aqui, meus amores. Então vamos lá. Vamos tirar um pedaço bem generoso. Como eu disse, você tem que usar fruta. Olha, gente, olha, gente, como é que ela é aí. Ela tem essa casquinha, ó, como eu digo, ó. Como ela abre bem facilzinho, ó. Então eu não quero tirar essa casca. Então vamos lá dar uma picadinha nela. E lá você vai ir, ó, aqui. Gente, ela atinge bastante, viu? Isso aqui, ó. Olha como é que ela está. Olha como é que fica o prato. Aí a gente vai fazer ela, meus amores, com duas mangas pequenas, ó. Olha como é que está essa manga bem madurinha, bem suculenta. O caldinho da manga, ó, chega e escorre, meus amores. Então foi duas mangas assim, meus amores. Hoje quando eu chegar, vou... Hummm, delícia. Aí vamos colocar duas colheres de aveia. A gente está cortada. E o nosso leite é de gergelim, meus amores. E só. Vamos agitar só um pouco. Porque a pitaya já é água. E a manga também. Chega a tabu suquinho. A gente vai só aqui, deixa eu olhar. Gente, porque de manhã já usei ele, viu? Mas já sou esquecida. Vamos só... Prontinho. Tchan, 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 tchan. Então vamos ver. Ela não ficou tão grossa, gente. Ó. Olha como é que ela ficou. Segura aqui, ó. Aí, ó. Está ótimo. Como eu digo, gente, na casca tem uma liga, ó. Então essa casca, ela é muito importante, viu? Que nem a goiaba. Tem fruta, dá pra fazer com uma casca. Tipo a maçã. A maçã já tem uma pele mais seca. A goiaba é uma pelezinha molinha. A da pitaya também. Dá pra fazer com a casca. Onde é que eu vou provar? É só provar. Aí vou pegar a naldinha, porque... Gente, uma delícia. Sensacional. O sabor da fruta mesmo. O doce da fruta. É isso aí, meus amores. E esse foi o lanchinho do naldinho. O lanchinho do naldinho, meus amores. Vão lá, meus amores. Curta lá o lanchinho do naldinho. Se inscreva. Ativa lá o sininho. Pra vocês receberem as notificações dos nossos vídeos, meus amores. E não se esqueça, ó. Likezão. E olha quem vem que vem lá. Vem, naldinho. Meu lindo. Meus amores. Meu beijo. E o meu gostoso. Um abraço, meus amores.